Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza, como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Reacts que estão Mario aqui rapaziada, hoje tô dizendo pra vocês mais um daqueles vídeos que eu sei que vocês gostam pra caramba e curtem Que é mais um especial do canal do Paulinho, eu vou trazer 3 em 1 Rapaziada, eu tô... Eu não sei que você vai assistir esse vídeo aqui, se você vai assistir no outro dia, se você vai assistir na... Que eu vou gravar aqui, vou editar e já vou tentar postar Provavelmente, vai sair tarde, vai sair lá por 11... Bem mais tarde, porque é 3 dias do Paulo, vai sair às quase meia-noite Eu demorei, por quê rapaziada? Porque eu tava assistindo o Calvo Guedes no Podpah, cara Ele tava no Podpah, eu do nada, tipo, você vê, né, o assunto do Corinthians não notifica Eu não, tipo, não acompanho muito o podcast, eu não podia acompanhar o podcast Mas mostrou lá o Roger Guedes no Podpah, eu falei, não, não é possível Aí eu assisti, por isso que eu demorei pra trazer vídeos pra vocês Peço desculpas, era por eu ter avisado, pelo menos comentado, fiz algum post aqui pra vocês Mas agora eu vou trazer pra vocês 3 vídeos em 1 pra dar aquela fortalecida, belezinha? Ó, e também não liga não, cara, não sei o que tá acontecendo, velho Do nada eu tô aqui, tipo, aqui, dá uma crise de espirro aqui, velho Eu espirro uns 30, uns 30 espirros sem parar, espirrando, espirrando Então, se tiver alguns cortes aí eu aparecer com a cara assim Vem aparecendo um xarope É isso aí, é porque eu comecei a espirrar pra caramba Beleza? Então já dá aquela moral pra gente Se inscreva no canal, dá aquela força Comente o próximo vídeo que você quer ver aqui E é isso, rapaziada, sem mais enrolação Bora pro Reaction Minha gente, cá estou eu Derrubou todo mundo da gangue no GTRP, certo? ...preparando, pensando o que eu ia gravar E eu bato o olho desse anúncio aqui O cara vendendo o Taser Quatrocentos... ...com a moça, né? Letícia Quatrocentos quanto? Interessante Flow, roleplay... Ó, flow Letícia Meu Deus do céu Ó o chevetão Quanto que tá esse Taser aí? Quatrocentos mil Você não viu o anúncio não? Vai lá a pessoa falar Você não viu o anúncio não? Você está cego? Tem pessoas que é assim Quatrocentos mil Trezentos e cinquenta eu levo ele do C Consigo, só consigo pelo quatrocentos Trezentos e noventa Hã? Quatrocentos mil Você vai perder o Taser por causa de dez mil? Manda a Nokia então Faz sentido, né? Eu tinha jogado um quatrocentos Cara, eu vou mentir pra você não Eu tenho aqui quatrocentos e sessenta contos Eu falei quatrocentos e contos Eu vou sobrar dez contos Pro troco do carro Troco da gasolina Vai pro HP Eu tô indo pro HP Tá Falei que eu tento jogar um valor mais barato Só pra parecer que eu tô realmente interessado mesmo, né? Só tem um pequeno me pecilho aqui, viu? Qual? É um cara com efeito na voz, aparentemente Sim Ele quer marcar no hospital O hospital não dá pra puxar a arma Olha aqui o meu hospital O hospital é bem ali, ó Foi mal, rapaziada É o que eu tô aprendendo aqui Tô parecendo um lunático Eu bloqueio Vou tentar Vai tá querendo espirrar já Meu Deus! Na rua Pronto Ah, eu não vou espirrar não Isso aqui é uma... Isso aqui é uma... Isso aqui é uma... Isso aqui é uma... Isso aqui é uma técnica pra você não espiar, rapaziada Ó... Vai parando, eu não sei... Eu tô testando aqui, deu certo Tá desconfiado, tá desconfiado Será que é ele? É um cara ou é uma mulher? Eu não parava não, velho! Desculpa, eu não parava não Eu só vejo um cara nesse naipe aqui Com esse cabelinho assim Tipo, um negócio de 90... Meu Deus! Com a camisa da Tony Carter aí E aí? Por que você não tá lá na HP? Eu só mandei uma localização aqui Quer ir lá? Bora lá, bora lá É melhor perder, eu vou... Que isso? Já quitou Ah, quitou, cara! Fechou o jogo! Fechou o jogo pra eu não roubar! Eu vou ficar esperando aqui Se essa pessoa... Ah, tava no baixo Desculpa, rapaziada Eu torcer pra não vir polícia aqui Pô, dá aquela moral pra gente Deixa aquele like, velho! Já matei de cara Não tinha o que fazer, não Matei mesmo Eu acho que não vai vir polícia, não Você joga isso aí É, gente Já se passou 10 minutos Até eu não sei, olha aqui, ó É hangar a vermitinha aqui, ó O cara não vai vir mesmo, não Não vai voltar, não Deve ter ido pra escola Ou deve ter ido almoçar também Fica a escolha agora, hein O meu chevetão Ou esse skyline Chevetão, né? Chevetão, né? É lógico, é chevetão, pô É meio óbvio, velho Cara, quem não ia pegar o chevetinho? Skyline, rapaz Deixa eu só dar uma olhada na mala desse cara aqui Às vezes tem alguma coisa Nada Que é skyline Caralho, não Aqui é cheveti Vambora Aqui é Paulo do cheveti, maluco Não deu pra pegar o taser Aqui é a nossa segunda vítima Nome, Blendon Venda de armas E várias armas, viu? Vamos lá, Brendan Preparado pra ser lascada do Paulo? Desligou da minha cara O que é isso? Quero uma carro E duzentos balas Duzentos balas Valor Chega esse carro mais pra cá Aqui, antes que alguém maceta eu aqui no canto Lá ele Lá ele Oitocentos e quarenta mil Vamos fazer aquela então Aquela tática, né? Oitocentos e vinte Vai, vai Tá louco É com a minha cara essa daqui, cara? Oitocentos e vinte mil Caraca Falou que vai, gente Ok Tô no posto da praça Ah, ele mandou a localização dele Ave Maria Vem você Tá Vamos nessa então, gente Um carzinho um pouco demorado Por que você não coloca a roda? O pilhãozinho Randola Ah A Letícia O pior randola É o que chamam os outros de randola É Que faz igual ou pior Randola Que argumento lixo, cara A galera no jogo Quem é novo Quem quer sacanear os outros Ou quem tá aprendendo a jogar Eles chamam de randola É tipo uma panelinha no jogo E só quem é bandido Entrosa com bandido Ah Ó, esse cara Esse cara é de uma mansão Que tem aqui em cima, hein Eu conheço essas casas aqui Eu acho que conhece Já fez a rua A rua Essa baderna por aí Não vai conhecer, não Ele conhece a nós Caraca Cercado e tudo, ó Sinistrão, né, rapaziada Tá trancada a parada aí Ó o cara lá Deixa eu já parar o carro De um jeito pra eu dar fuga E se deve Parar assim, ó Ai, meu Deus Só o outro mandando randola Ai, meu Deus do céu A paciência, né Randola O cara deve tá louco comigo E você morreu pro randola E você morreu pro randola Tudo bom? Opa O Brandon está aí Quem? Brandon Brandon Brandon? Brandon É Brandon? Isso Falar mais calmo Ué Irmão, vou te pedir pra tu chegar pra trás, por favor Pode falar, pai O Brandon ia me vender uma arma Isso é eu mesmo, irmão Ah, beleza Faz o passaporte aí Mas você Fix Ué Mas você tá do outro lado E se você me sacanear? É, tem que tomar cuidado com isso aí Vai saber, né A gente sabe que Que é o Paulo que vai meter o louco, né Rapaziada Eu tô dando migué Se eu te sacanear É de que você tem que saber onde me encontrar Ah, é verdade É verdade Tá, passa o seu passaporte Nota aí 56, 017 Vamos, maluca Que isso? O cara não Que isso? O cara não tinha caído, velho Ai, amado Corre daqui, rapaz Corre, carro, velho Ai, corre, carro, velho Corre, carro, velho Corre, carro, velho O Chabé tá usando o bala A minha chance tá naquela hora, pô Que hora? Peraí, tinha uma ideia Deixa eu entrar pelo rio Uh, caçambadura Era pra pegar a arma dele, rapaz Não ia achar Calma Quem mandou mensagem pra ele agora? Foi a Letícia? Que é o Letício? Ou foi esse? Ah, você não tem como mandar Eu tô de paraquedas, né? Ah, não Nossa senhora Já quitou O povo fecha muito jogo, cara Não vou reclamar não Que eu faço também Deixa eu tentar descer ali, gente O povo aprendeu com você, Paulo Você que tá ensinando o povo a fazer Oxe, o cara surgiu de onde esse cara aí? O cara tá aqui, gente No meio da plantação Vocês acreditam? Calma Bom, mentira Essa plantação era pra quebrar com o carro É um dos bugzinhos Que eu acho meio escroto no GTA Cadê o cara? Cadê o cara? Que bora que foi esse? E agora? Cadê o cara todo de branco? Não, o cara deve ter corrido também Eu teria corrido Caraca, eu fico mó ansioso Mas acho que ele já te viu também, Paulo Nossa Que isso? Nossa, e o cara Por que o cara não tinha caído antes? O cara vai quitar Ele ia tentar entrar na mala, eu acho Já quitou Quitou também É outro sujeiro também A arma eu não consigo Como é que eu vou matar os caras aqui? Tá tudo olhando Tinha uma ideia Tinha uma ideia Vou voltar de novo Rapaz do céu Que aventura Que aventura Ah, tá trancado Tá trancado Você tem chavinha? Esse aqui é meu, né? Calma 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 Os caras devem ter quitado lá Ou não Ou será que não? O que ele vai fazer? Ele vai entrar com o carro e tudo? Vai Vambora, rapaz E foi mesmo Esse cara é jarope, velho Esse cara vai quitar Quando ele chegar Quando os caras chegarem Ele vai quitar também Eu tenho certeza Olha lá O que é que quitou? Nossa Olha, quitou também Acabou que todo mundo fechou o jogo Os caras fecham o jogo, cara Os caras é malandro Os caras aprenderam com você Ficou um na casa também Os caras que quita hoje Tá tudo passando raiva na minha mão Na casa não tem ninguém, né? Caraca, a cenuca roxa, velho Da hora A mesa, o bilhar, né? Bacana, né, rapaziada? O notebook Fazer aquele home office Quer trabalhar de home office, velho Eu tô cansado de trabalhar Ai, meu Deus Quem não quer trabalhar de casa, né, rapaziada? Vai ter secreto? Vai que tem alguém parado aqui sem jogar Caraca Spoiler 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 Ele entra na casa dos outros Faz uma baderna Agora não tem nada, não, viu? Laranjinha Tem ninguém aqui, não Tudo velho, ó Toma Os caras fazem a postinha E agora pra ele sair daí? O que que ele vai fazer, rapaziada? Pra ele poder sair daí? Porque o portal tá trancado Não sobrou um pra contar a história Ô, dó É, eu entrei, mas a pergunta Que não quer calar E pra sair? É o meu nome nesse servidor aí? Ah, no way, no way Eu já joguei no meu Jogava no meu way Não sei se é esse, no way Zera Recomendo um bombeiro aí Ahn... Olha o cara com arma aqui, gente Só ela, celular e esse pózinho aqui, mano Esse baguzinho aqui É amigo do seu, hein? Que morreu? É, é sim E o outro aqui do Dioda? Vai querer que eu pegue as coisas pra mim? Pega meu e desse Toma mais telada, rapaz Toma mais telada, mano Toma mais telada, pô Tu pô Ai, Deus Calma de Deus Você tá sem arma, né? Tá sem arma, né? Tá fora daqui, rapaz Toma mais telada, tu pô Já foi Olha o cara do no way Tá buscando Ah, no way mesmo, ó Aprendeu, aqui tá Foi um dos servidores que eu joguei foi o no way, rapaziada Faz tempo Para, menino Que isso, cara? Literalmente, essa moto parada no meio da rua Eita Caraca, ele entrou no depósito dos caras, velho Beleza, ele entrou Vocês fazem o que aqui? Achei Toma Espera aí, ó Quem é o C, parça? Tá aberta ali a porta, ali Que que vocês fazem aqui? Ah, vocês estão mexendo com coisa errada Vem com coisa errada, viu? Vaza daqui, velho Eu vou chamar a polícia Eu vou chamar a polícia O que que vocês fazem aqui? O cara que eu perguntei Com a camisa pano passado Você produz barato pros outros usar, né? Quer que eu chamo a DM? Quer que eu chamo a DM aqui? Pra você vazar daqui? Chama a DM por quê? Não dá pra você sair daqui, você não sai Tá vendo que aqui você não pode entrar? Tá aberto? Tá aberto? Eu vou chamar, eu vou chamar a polícia Isso que vocês estão fazendo é errado Eu vou chamar a polícia Eu vou chamar a polícia Esse cara não deve ter arma, não Senão a gente já matou ele Chama a DM Quer tomar uma martelada, machão? Quer tomar? Quer? Oxi Quem quer tomar martelada? Quem quer tomar martelada, seu forno? Você quer tomar martelada, seu forno? Toma Por que que o Roto ajudou a bater nele? Não dá pra martelada, machão? Eu não sou aberto, eu sou louco, eu sou louco Eu não sou aberto, eu sou louco Querido, o que aconteceu aqui? Opa, DM Tá me escutando, DM? Tô Ô, DM, chega aí, DM Ah, o que aconteceu? O cara legou a porta aberta, ele tentou me matar Eu só me protegia, viu? Você tá se protegendo Sim Eles te ameaçaram, foi? Então, tá aberto Aí eu falei, vou entrar aqui pra ver o que que é Aí eu desci a escadinha Nunca desci a escadinha Os caras Eu vim aqui na humildade E eles me trataram de forma robusta, agressiva e cartilaginosa O que é isso? Aí eu só me defendi da maldade humana Que isso? Ele não pode se tratar assim não, viu? É chorão ele, viu, DM? O cara não tem nada que chamar DM aqui não Não tem quebra de regra? Valeu, valeu Valeu Vai, tonto, vai, tonto Nem tem quebra de regra aqui, ô seu chorão O que que é isso aqui? Ácido de bateria, celular, metaférico Saber a canção da gente Quenta mesmo, quenta mesmo Seu bandidão Opa, dois mil reais de dinheiro? Só pra safar, viu? Os caras tem uma fábrica aqui Os caras tem uma fábrica aqui, maluco Aqui Será que eu consigo produzir? Aí eu preciso ser daqui Vivendo e aprendendo, né? Tentei chamar a polícia aqui Mas a polícia não quer atender não, viu? Vai atender sim Uma coisa Essa moto é boa Mas essa daqui é mais A meta nesse vídeo aqui É pegar uma pessoa Derrubar ela Derrubar o corpo dela E conseguir pegar um item Sem a pessoa que tá A pessoa fechar o jogo Caraca A meta é essa Roubar alguém sem a pessoa que tá antes Ou antes da pessoa fechar o jogo Porque nós estamos aqui Vai ser difícil, pô Mas não tem um Que nós conseguimos pegar as coisas O povo tá tudo malandro Não vai estar não Caraca Chegou o jogo num complexo E ano não é ainda Todo pasão Não tem ninguém Tá vazio Não, tá não Ah, tem um doidão vindo lá Opa Quero umas unidades aí Oi Eu não tenho nada O cara só tem uma red blue Ah não Opa Só passa pra cá Mas não é lá Não é lá grandes coisas, né Porcaria Falar do Leda Não tem mais ninguém, eu acho Vambora daqui Antes que alguém me via aqui ainda O cara tá causando Essa motinha aqui, gente Descendo a martelação Quanto é Quanto é Que esse bigodinho sinistro Ainda aí Voltou pro fluxo Ó Aqui tem um bondinho Aqui, hein Gente Chegou outro dia Era pra ser um vídeo de zoeira Normal, né Que eu divido entre os vídeos Mais focados com algum tema De zoeira Só que esse vídeo acabou tendo que se tornar Agora um tema Porque eu tô com um desafio mental Eu me autodesafiei Preciso pegar uma arma Tomar o que não é meu Pegar Saquear-lhe dos outros Antes dessa pessoa fechar o jogo Que tá Que tá difícil O povo tá malandro Aqui tem um bondinho aqui legal, ó Ah, mas os caras não devem ter arma, não? Ou tem Deixa eu moitar a moto aqui Se eu precisar fugir Ele vai chegar com o que? Só com a cara e com a coragem? Ele tá com Ah, esse negócio Esse é do bom Esse negócio aí é Segurança Pega, pega Ai, vai dar tempo Conseguiu Quitou antes Vai ter pra pegar? Não deu Pelo amor de Deus, cara Caraca, você viu a demora que é? Ué, rapaz Vou botar sem ar Porque ele meteu quase Cara, tá muito difícil, gente Tá muito difícil O cara ali dentro Oxi Que barulho foi esse? O cara atirando em mim, cara Vai comigo Atirando aí, parceiro Tem uns caras invadindo aqui de moto Ah, não sou eu, não Eu quero Eu posso te ajudar aí Eu quero Eu quero fazer aquela parada lá, sabe? Quer fazer o quê? Aquela paradinha Que parada, mano Aquilo, cara Pintar? Aqui não pinta não, parceiro Não, doido Uma unidade pra mim Como é, mano? Aquela lavada, cara Não lava não, por aqui Não, parceiro Você não tá entendendo, cara Me dá 15 unidade aí 15 unidade? Isso Aqui não dá nada não, parceiro Cara, eu sou Cara, eu já comprei aqui, cara Eu já comprei aqui, ô malandro Aqui nós trabalha, mano De quê? Você tá com uma arma ilegal Trabalha de quê? Melano Não, aqui é ilegal não Ilegal se eu tiver com ela na rua Aqui dentro, não Então, mas pê Vem aí 15 unidade aí Pro seu trota Aqui não tem nada não, mano Pra lavar em outro lugar, beleza? Fechou, então Aqui tem arma, hein? Eu tentei jogar verde Eu já não sei o que eles fazem aqui, cara É que cada cidade é de um jeito, então Gente, tem uma ponte por aqui Que dá pra saltar ali, hein? Deixa eu tentar lembrar onde é Dá pra saltar dali E dá pra saltar da ponte Olha a ponte ali, ó Se eu não me engano, é aquela ponte ali, ó Caraca, ela vai subindo a ponte, velho Que isso, mano? Que vídeo loucura, velho Deixa eu ver aqui, né? Não Não Difícil é saber onde é Aqui, 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 ó Rapaz, tá ralando pra tentar achar, viu? E pra subir lá em cima? Vai dar uma botinha aqui agora, né? Gente, já destruímos Um grupo inteiro aquela hora lá E não deu em nada Tá difícil, viu? Eu quero saber como ele vai subir lá em cima, velho Ah Fazer algo aqui que talvez eu morra, hein, gente Ai Ai Caraca, nem dando, tirou Meu Deus do céu Ele vai, não Olha, um rolê Pra tentar conseguir pegar Algo que é dos outros, né? Três se tornou um desafio, mesmo Acho que se eu ir rastejando é melhor, hein? Porra, deitou Que da hora, velho Olha, não inventa cada coisa Tô rastejando agora Olha a brincadeira Tá parecendo que eu tô no... Hum, vai dar ruim aqui Já pé, mesmo Tô subindo Ai Ai, que agonia Ai, isso aqui tá dando desespero Só vai na mãe Olha os caras, os carenta que ele faz Ó, peguei a mãe Peguei a mãe Caraca, o bicho tem que subir lá e se bão Agora vai Ah, era Boa, subiu a primeira Aqui é de boa Aqui tem... Tem grade Tem grade Vocês acham que eu desisto fácil, gente? Segundo dia já tentando Eu não desisto fácil, não Enquanto eu não conseguir fazer Eu não sossego É a subida que não acampa mais Pronto, chegamos Pelo menos não tem estamina Agora cadê o Jack? Aqui é um ponto mais alto, né? Aqui com aquele lado de lá Sabe que é a mesma coisa? Mas aqui não tem como saltar De lá tem, ó Vamos de lá Ave Maria, mano Aê, meu povo Na verdade é a mesma coisa de lá, né? Mas aqui é mais perto Onde é que é o esquema dos caras? Onde é o lugar que eles ficam? Deixa eu fazer um cálculo Mais ou menos aqui É mais ou menos Ali, gente, ó Ali, tá vendo aquele galpão ali? É mais ou menos por aqui Por estar longe não aparece tanto Será que vai dar altura? Vou usar o paraquedas que eu tinha aqui É o único paraquedas que eu tenho, hein? Vou pegar, embalo e vou Ixi Acho que é melhor ele pular para lá É por lá e é reto aí, ó Bora No 3, hein? É o 1 É o 2 É 3, rapaz Boa Não vai dar Não vai dar Eu também acho que não vai dar não Tá muito baixo Tá descendo muito rápido Pior que não Não vai Não vai Calma, Paulo Calma, vai dar sim Vai, vai dar Onde é que é os caras, mano? Caramba É do outro lado, gente Ah Vai, por favor Dá, 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 dá Não vai Vai dar Vai dar, gente Já deu Ai Nossa senhora, moço Deu certinho, meu Deus do céu Então, que parada, uma olhada Como é que tá a ambientação Caraca, se ele tivesse uma arma Ele ia fazer um estrago, hein, rapaziada Vou passar, eu subo E aí, os caras ficam Ah, tá Nossa senhora, tô em cima do lugar dos caras Ah, gente, se agora não der, eu desisto, cara Não desisto, não Só a gente falar Caraca Ó, nós temos que fazer a leitura rápida desse lugar aqui, ó É um lugar Que aparentemente O que que tem? Sempre tá movimentado Então vamos tentar ir na presa mais fácil Qual que é a presa mais fácil? O cara que tá sozinho Moscando Ou o cara Vocês nem vai ver aqui em cima Ou o cara que tá parado sem jogar Que sempre tem nesses lugares aqui Você joga aí, ó Ou não É só desjogar dali Porque se ele se joga ali Já fica mais fácil de descer Pode ser também, né? Pode ser que não tenha Mas a gente vai ter E onde esses caras que tá parado sem jogar Fica Dentro desses lugares aqui, ó Ué, você viu o barulho que fez? Vocês escutaram o barulho que fez? Ah não, é ele que tá O barulho tá saindo dele Eu vou tentar descer aqui Descer Porque aqui não dá pra agachar, cara Pior que faz um barulhão ele andando A porta Caraca, ainda bem que o cara é cego Também o cara tava de costas Não tinha como ver, né? Aquele cara ali, se ele tira Nossa, cara Se eu não te avia, eu não vi ele Não, eu pinchava uma faca nele agora Bicho, esse cara já viu, hein, mano Vai tirar um carro Vai tirar um carro, certeza Tirou Tirou um carro Tô do doutor O que que ele falou? Vai ficar deitado aí na caçamba de lixo Cara, torce, torce pra ter um gol parado aqui É o que bateu aqui Esse vagabundo aqui? É Chega aí, vamos fazer a negociação de milhões aqui Que eu só mexo com milhões Nem perceberam Caraca! Nem perceberam Cara, acho que eu sou daqui pelo jeito Nem perceberam E aí, gente? Sai ou não sai? Tá aí Caraca Caraca Tá aí sim de branco aqui Bicho, aquela hora, mano Ai, caramba, vai me atropelar Vai me atropelar, gente Hum, vai daqui, ó Tá aqui, tô matando ele com o carro, mano Não tem como matar, animal Ih, carro não mata nesse jogo Ai, caramba E agora? Chama a DM Esse moleque tá lascado na minha Uma hora ele vai errar essa atropelada Chamou a DM Boa, 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 boa Revistar, boa Dá pra roubar Boa, pegou Ah, galera Carro não mata não, né Carro não mata não Matei, matei, matei Matou quem, animal? Matou quem? Matou quem, trouxão? Trouxa Esse já tá morto, Paulo Que isso? Caraca, que vídeo maluco, velho Consegui pegar, gente Corre, corre E agora? Sobe, sobe Caraca, velho Oxi Aqui um outro Já pega, já pega, já pega Eu tô babando Cara, eu reclamo Eu reclamo que às vezes Não morre atropelado Mas dessa vez Que bom que não morre atropelado E agora pra sair daí? Limpando a barba Caraca, assim Pô, essa trocação aqui Foi sinistra, velho Foi muito bom, mano O cara escorreu tudo pra dentro, viu? Então vai na manha aí Sai fora Eita, agora lascou Eita, agora lascou Na hora que um tentar entrar Eu sair Eu ralo fora Ó, é dele É dele Não é não É os caras aqui Que devem ter tentado Invadir de moto Ou não, né? É um coitado Que não tem nada a ver Porra Já pega, pega, pega Cara, eu vou tentar roubar isso aqui Mas vai que eu tomo uma bala de lá É Ele vai tentar Cala peito aqui, gente Vou roubar isso aqui e nada Porra O outro ali Acho que foi tentar fazer alguma coisa Ele com ele Mataram ele É não Pô, tava junto com outro carinho Já solta aqui, ó Já solta aqui, ó Já solta aqui, já solta aqui Ô, louco Ô, meu rei da fuga Fala Hum, vamos ver o que tem de interessante pra mim aqui agora Caraca Talvez Vamos botar um refresinho lá Se eu cansar, eu posso pegar a M4A1 Ou se eu quiser uma pistola Eu posso ir de Tec9 Aqui, ó Foi muito rápido Terminamos com chave de ouro, ó Aí chega a polícia E eu minha garrafinha Aqui, ó Autora do crime Aqui, ó Autora do crime Aqui, ó É a garrafinha, maluco Pessoal Se gostaram desse desafio Eu adorei Achei difícil, viu Eu falo a verdade pra vocês Eu achei que ali O que tá Eu ia morrer de novo Ia ter que tentar de novo De novo, de novo, de novo Tanto que vocês forem Não teve nem vídeo ontem Porque eu não consegui, cara E eu encanei em conseguir fazer isso Não teve vídeo ontem Presta atenção, olha aí Não teve E eu não tô com vídeo acumulado Eu simplesmente falei Não, eu vou terminar Eu vou conseguir fazer isso Ontem eu não consegui Não dava Não, simplesmente não dava Agora foi Consegui Toma municiada Se gostaram Caraca Lógico que você Isso aqui tá bom demais Pra dar aquela ajuda Segue eu no Instagram Arroba Paulinho Oloco Vai lá pra vocês verem Meu rosto bonito Maravilhoso Sexy Todo desenhado na beleza Se inscreve no canal Novamente Pedir pra vocês Curte o vídeo E é nóis Um grande beijo Pra vocês Do Paulo Armado na situação É nóis meu povo Tamo junto Quem? Tá rapaziada Pera aí De dar o like aqui Rapaziada Fica tranquilo Já comenta o que você Achou desse vídeo Pra mim foi sensacional Mas fica tranquilo Que eu já vou trazer O próximo vídeo pra vocês Belezinha? Tô com o contato De um advogado Irritei E derrubou o advogado É um jogo, hein Eu tava jogando aqui Apareceu esse anúncio Supremo Tribunal Caso queira limpar A sua ficha Ou tirar do seu porte De arma Ligue no número 509-194 Ou venha até a sede Dos advogados Que estarei lá Para te atender Não é possível Não atende O homem não atende Advogado? Fala advogado Tá me escutando? Tô te ouvindo Você que é o advogado Da parada? Quero tirar o porte de arma legal Não aguento mais, Marcelo Pode ir até a sede dos advogados? Aonde que é a sede dos advogados? Onde é isso? Alisa o mapa azul No seu GPS Achei Pra frente aí, ó Tô indo lá, então Advogado Tá Oxe, advogado na cidade? Que coisa inusitada Cheguei aqui já, advogado Prédio azul, correto? É que eu vou te buscar Manda a tua localização aí Do prédio Que não é aqui onde eu parei não, viu? Vim na localização do mapa aí, ué Tá mal explicado esse negócio Como é que fica? Manda a tua localização do cliente Ué Ué, é aqui, gente Chevetão Ah, é, né? Que prédio ali de trás, ali, ó Será que é aqui? Ué Cadê o cara? Ah, ele tava no meio Ah, ele vai encontrar um advogado E olha que o senhor tá indo Tá encher o saco Esse é o advogado? Aí, você é? Advogado? Advogado nada, você é um ex O que é isso, cara? O que é isso, cara? Oi, amor Nossa senhora Quase se lascou o pau agora, irmão Cara, o cara aqui, gente Passa a faca pra cá também Eu quitou Vagabundo, fechou A arma que eu quero legalizar aí, ó É aqui, será? Cara, embaixo Advogado? Opa Aí, advogado Que denora, viu? X9 Eu queria dialogar com você aí, ó Dedodudo Vacilando Vacilando Pra arma Já que eu uso a arma pra caça, né? Vamos poder entrar no carro pra gente conversar Vamos lá Mas o meu chevette Vai ficar bem ali, meu chevette? Ninguém pode relar na minha máquina, não, meu cara Senão eu fico perigo Eu fico irritado Aí o cara vai na minha máquina Ninguém pode relar na minha máquina Mexe com a minha mãe Mexe com a minha família Mas não mexe no meu carro, não Ô, advogado O cara mexe no meu carro Eu vou te dizer um negócio Eu pego a paciência, viu? Primeiro eu dei tudo O senhor tem o lado psicológico? O lado psicológico eu tenho Tudo certinho Hein? Hã? Tudo certinho O meu lado psicológico Tudo certinho Tá de vontade de comer um chucrute Subir Vá me seguir Vá me seguir Vá me seguir Vá me seguir Ó Mandou um Morfeu Ah não, Morfeu não é assim não Cheguei pra cá O homem nem sabe Ai, que vista bonita daqui Ah, meu advogado Você é rico, né? Dinheiro, advogado Aí sim, cara Parabéns, viu? Parabéns, tem dinheiro na parada aí Aí tem que trabalhar pra ter dinheiro mesmo Mas afinal, a tua faculdade Ela é pública ou particular? Porque se for particular, deve você devolver Todo dinheiro que você pagou na faculdade Isso é só pleino Olha mesmo Mas que vista bonita Muito bonito mesmo E aí, como que funciona esse porte de arma aí? Eu preciso do porte de arma pra mim Eu tenho o lado psicológico certinho Eu nunca fiz nada de errado Eu sou uma pessoa Que se porta totalmente das normas e leis Que é isso, velho? Eu sou descendente italiano Poderia me passar o teu ID? Pode puxar aí Só pegar aí Pode pegar meu ID Meu passaporte Meu CPS, né? Meu CPS, cadargo, pessoa física Que você quer falar pra mim? Cara, meu Deus Tá achando que eu sou louco? Então, deixa eu te explicar Por que é que eu precisava Desse porte de arma Imícito agora, né? Não é lindo Qual que é o teu nome? Meu nome? É o nome do senhor Pode me chamar de Rodelinha 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 Qual que é o seu nome mesmo também, ou advogado? Não é Kotaro Kotaro? Kotaro Você é japonês? É... Por que eu curto as paradas diferenciadas? Não, mas quem dá teu nome É o seu pai, mas vamos lá Posso sentar aqui, cara? Não gosta de ficar em pé, não, viu? Me segue aqui Ô Kotaro Ó Kotaro Senta aí na cadeira Senta no banco Cadê o Kotaro? Kotaro Tô te esperando Chega aí Eu... Não tô conseguindo te encontrar Nem pelos passaportes Não, eu não consigo te encontrar Meu registro, não Registra pra pessoa fraca Eu ando aba... Olha, eu vou baixo E evito o radar, entendeu? É assim que funciona A minha tática Eu tenho três fazendas Eu cuido Eu crio cabeça de gado Eu crio... Que isso, cara? O cara tá morrendo... Bananas, cenoura, maçã Do quanto é frutífero O que você imaginar Eu tenho na minha plantação Até aí tudo bem Vai muita praga lá Uma das principais pragas É javali Javali destrói tudo lá Destrói tudo E eu tenho aquela peixixinha Só que eu não tenho coragem De fazer nada também Porque eu sou uma protetora animal, né? Eu cuido de gado Mas na verdade Não leva nenhum gado Pra segurir aqui também Eu cuido gado Pra poder passar a mão, né? Amaciar o pé E tirar leite das vacas Tipo, se não O leite das vacas Quando sai da teta É quentinho Aí o que eu pensei Por que não eu justificar Que eu quero essa arma pra caça Mas na verdade Eu não vou usar ela pra caça Porque eu tenho coragem De matar nem uma mosca Eu só ia usar mesmo, cara Caso precise Mas ainda bem Que eu nunca precisei Eu nunca precisei Usar arma na minha Mano Como é que ele consegue Bolar uma história Tão... Xarope assim, velho Nunca precisei Nunca me envolvi Com crime nenhum Nunca me envolvi Com pessoas erradas Eu sigo É pelo certo Eu sigo É pelo certo Falou em coisa errada Eu junto a minha mochila E vou embora Pra mim não dá Coisa errada E eu São palavras que não batem bem Eu gosto do certo Pelo certo Errado é pelo errado Porque não pode errar Porra eu Tamo, rapaz É, eu não tô encontrando O senhor Em meio Não, mas Mas você dá pra registrar aí O meu Minha arma Nossa, eu tenho que conferir Se o senhor tem um alto Mas tem que fazer tudo certinho Desse jeito Não é só falar Me dá um alto Plum A posse tá nas suas mãos Ovo da lenha O senhor tem que se dirigir Até o HP Entendeu? Até o hospital O cara tá fazendo certo O hospital central ali E procurar um psicólogo Não, já foi psicólogo 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 Já foi de um punhado Já Pra ficar de boa Isso aí Fica de boa Com o Contou Contou Nunca dá nada Tá, cara Nunca dá nada E o psicológico Leve como uma folha De primavera Mas depois do senhor Ter conseguido Aprovado É Só o senhor Me procurar novamente Não, mas já tá aprovado Já Mas eu não tô conseguindo Te achar no e-mail Não tem nada, né, gente Mentira O cara tá fazendo o negócio Certinho Realmente vai liberar o porte Na cidade Tem que estar registrado No Discord Maior frescura Isso aí E se eu molhar tua mão aí, cara E se eu molhar tua mão aí, cara Deve só dar aquele porte pra mim Inclusive Suborno Suborno da crime O cara leva a cena Suborno Um crime gravíssimo Suborno? Suborno Exatamente Mas que suborno Que você tá falando? Nada de molhar a mão Ô, água de salsicha Você toma cuidado Você fala pra mim É, tá Não, não é? Não Puxou Ó, se eu te der 500 mil pila agora Você joga esse porte E debita ele na minha conta Ou não? Temos que fazer Qual que é o seu preço? Todo mundo tem um Não, não, não Temos que fazer tudo dentro da lei, senhor Que lei, cara Que lei, cara Imposto é roubo Ô, imposto é roubo Ô, fica esperta, pai Qual é o teu preço? Dois milhões? Eu tenho grana Nós não temos valor Dez milhão e não se fala mais nisso Jogo agora aqui no seu bolso Me coloco no seu bolso Eu jogo essa grana no teu peito, viu? Você vai dar aquela cabeceada Imagina que é uma bola Vamos imaginar um futebol Eu toco a bola Você só domina no peito, cara Não tem nada de errado nisso, advogado Vamos ser espertos, cara Eu estou falando sério Você é preso por tentativa de supor Que isso, cara? Oficial jurídico Você nem é algema, não tem? Como que você vai dar... Hã? Posso ligar pra alguém que tenha Pode ligar pra alguém que tenha O que, rapaz? Exatamente Eu tô gostando dessa conversinha tua aqui não, viu? Isso aí pode acabar, ó Bem mal Tranquilo, senhor Vai dar ruim, vai dar ruim Vai dar ruim, já era Ó, ó Senhor precisa de mais alguma coisa? Sabe o que é isso? Ó Você vai jogar... Vamos falar de... Olha aqui Papo de ouro Paone Que eu sei honra o que você tem No meio dessa tua perna moda e fina Viu? Ô seu cara de ouro Como que vai ser essa procedência Do meu porte de arma? O procedência será o seguinte O senhor vai procurar o psicólogo Depois de seu lado ser aprovado O senhor irá me procurar novamente Aí Você tá entendendo errado O agra de salsicha Meu olho tá debulhado aqui E esse... Eu vou te dar uma pendência É Existem duas situações nesse prédio aqui Ó, ó Você me respeita, viu? Você quer chegar isso aqui num aluno, numa ideia errada? Você mandou a localização para os outros, né? E agora? Você está com a ideia errada aqui, senhor. O senhor que está tentando me subornar. Apenas recusei. Apenas... E você mandou a localização para quem, advogado sem vergonha? Eu não estou mandando a localização para mim, senhor. Você está achando que eu sou besta? É miserável. Como que vai ser essa remuneração aqui? Você vai colocar esse porte na minha mão? Ou eu vou ter que desportar o Cé da Terra? Senhor, não funciona. Ah, não funciona. Olha aqui, olha aqui. Tem duas situações aqui nesse prédio agora. A primeira situação. Eu e você saio que é isso pela porta de baixo. E eu saio com o porte de arma. Ou só eu saio desse prédio essa noite. É, senhor. Como eu te disse. O borno não é tolerável aqui. Como eu disse, a menaça também é um crime. Ameaça? É crime? Você está falando de crime? Exatamente, senhor. O senhor pode ser acusado, entendeu? Pode responder por esses crimes. Só dá um fora daqui então, agora. Vai, dá um fora daqui. Ameaça. Porte legal de arma. Dá um fora daqui, rapaz. O prédio é meu agora. Dá um fora daqui. Além de que... Além de que... Tem um peso por Deus, o senhor está... O quê? Um oficial jurídico. Agora que o senhor tentou me subornar. Esses são crimes... Essas... Você quer sair vivo daqui? Esses crimes são gravíssimos. Você quer sair vivo daqui ou não? Acho que não. Senhor, como eu disse, suborno... Olha, escuta que eu estou te falando e responde. Você quer sair vivo daqui ou não? Tá bom. Ah? Quer sair vivo daqui, barroca? Três segundos para você responder. O senhor, você vai me ameaçar mesmo? No meu local de serviço? Cara, eu estou com a arma mirando na tua jaca. Senhor, você não vai sair vivo daqui. Você quer sair vivo daqui ou não? Eita, ameaçou o Paulo. Caixa mesmo. Vocês não vão caçar? Que caçar? O teu anúncio está na cidade para todo mundo ver. Você deveria ter para o premeditado que alguém poderia fazer isso aqui com você. Que na verdade eu nem ia fazer, né? Você mandou a localização para alguém, eu não tenho medo não. Manda vir. Manda vir que aqui eu detono a bala, eu destruo. Eu sou o cachorro louco. Você está tentando ganhar tempo. Você acha que não tem tempo? Eu sou o cachorro louco. Responde, quer sair vivo daqui, sim ou não? Sim, sim. Quer sair? Dá um fora daqui. Vai, dá um fora daqui. Eu já te disse. Suborno... 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 E agora, rapaziada? E como é que vai para sair daí? Ué? Ué, como é que vai sair daí? Ah... Pega a bicicletinha. O chevetão, rapaziada. Eu já disse, suborno é crime. Coitado do cara. Falou às 15h e veio uma coisa e se lascou. Bateu. Ai. Ai não. Eu precisava ter batido porque o carro estava vindo. O chevetão, chave. Eu tentei colaborar. Só faltou você colaborar. Não colaborou, morreu. Já era advogado? Corno. Será que ele vai responder? Eu acho que sim, né? O que é isso, cara? O que é isso, velho? O que está rolando ali, médico? O que está rolando ali, boletra? Sei lá, irmão. Limpa aí, limpa aí. Rapaz, olha o monte de carro que está parado ali. Limpa aí, irmão. Desce do carro aí com a mão na cabeça. Não, só daqui não. Desce, irmão. Dá licença aí, irmão. Desce aí. Bora, 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 irmão. Pode ir embora, pode ir embora. Desce. Desce. Não, não tem nada a ver não, bicho. Está louco? Você está passando em área de tiro. Eu passei no lugar errado, não estou devendo nada. Sim, então... Só saí, cara. É uma ordem. É uma ordem. Eita. Ah, para quê? Eu já estava indo embora. Ai. Uou, 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 uou. Caraca, velho. Boa, fez eu entrar no negócio agora também. Achei que eu sou palhaço? Fazer de palhaço, polícia? Espera aí, então. Espera aí. Já foi um advogado. Ele não consegue subir a escada. Ah, subiu. O cara com essa roupinha, com esse cabelinho branco dele aí. A mala dele. Precisava até atirado, não. Não. Eu vou entrar agora. Vamos acertar um polícia ali. Toma. Ele não vai ficar parado, velho. Boa. Ali é, ali é, ali é. Médico, né? Poxa, o maluco tá com quem ali na mão? Doido, a guerra aqui tá pegando. Acho que bem provavelmente é um até um policial que me tirou. Calma, Paulo. Calma, já fala que vai morrer assim. Não. Tem cara acima do prédio na QTH. O cara acima do prédio na QTH. Caraca, tá da hora isso aqui, rapaz, não é, mano, assim? Ainda só tem o quê? Tem nem metade, acho que é metade do vídeo, não, tô um pouco mais que a metade. É cheio de polícia atrás de mim aqui no quarteirão também. Estão rendendo um cara ali e deram um tinto aqui de cima, porque ele tá distração. Calma, Paulo, calma. Ixi, viu, viu? Você viu a zoncada do tiro? Aí ele vacilou, deixou de chevetão a mostra, né, tinha que ter deixado de chevetinho aí guardado aí, ó. Abaixa a cabeça e vai. Ai! Foi um momento bom, chevet! Calma, velho! Calma, velho! Vou largar chevet e tudo aí. Carro velho do caramba, velho! Eu não sei nem o que que tá acontecendo, eu entrei aqui muito de tabela. Fecharam a rua de carro, que negócio da hora que fizeram. Foi ajeitado. Achei essa van velha aqui. Deludamol. Parece o nome de remédio, né? Peludamol. Fiz uma ideia aqui, gente. E se... Eu me oferecer como um matador de aluguel? Vale a pena. Já tem aquela van sinistra. Coloca, geralmente, aquele filme lá que... Ah, vamos se disfarçar. Temos uma van preta, quando abre a van tem um monte de computador. Os caras ficam olhando. Disfarçado. Fala, irmão. E aí? Fazer uma pergunta pra você aqui. Fiz aí. Tô interessado... Numa... No quê? Matador de aluguel, hein? Ih, meu querido. Agora eu não tô não, mano. Talvez o pessoal esteja. Espera um pouquinho que já vem alguém aí. Fala contigo. Tá. Chama o pessoal aí pra mim. Vou avisar, vou avisar. Ah, o aluguel... Eita, mano, como é teu? Que raro, né? Um cara... Um cara do jogo... Que trabalha toda coisa... E avisou mesmo. Será? Tá oba. Tá oba. Fala aí, parceria. Vamos ou não? Tudo ótimo. Qual que é o seu inimigo aqui na cidade? Vixe, temos bastante, hein? Quer jogar uma grana no meu peito pra eu remover a vida do cidadão Lororé, pô? Olha, mas eu não tenho um nome específico. Você tem vontade de ir no morro vizinho e meter uma bala num inimigo? Só que você não faz isso porque você é banido da cidade. Eu não tenho medo, não. Só falar o nome da criatura. Só que tenho tudo um preço. Peraí, peraí. Caraca, eu tô feliz. Cadê o outro dia, Gabriel? Quem que é o seu inimigo aí? É uma menina de cabelo azul. Com camisa de Pikachu, chama Maggie. Eu quero sempre cair na cabeça dela. Olha, e comigo não tem brincadeira, não. Eu mato ela na sua frente, viu? Não, não. Então deixa aqui. Fala aí o nome do seu inimigo. Eu cobro 50 mil por cabeça. É o... Como é o nome dele? O jacaré. Da onde que ele é, o jacaré? Lá do norte. Perto do grão. Trabalha no grão? Não, perto do grão. É, e ele tá lá agora? Ô, meu irmãozinho, meu irmãozinho. Você vai lá na 20. Se você matar todo mundo lá e mandar foto, você matou geral lá, te dou 500 mil. Eita. 500 mil? Aonde que é a 20? Marca aqui na van. Eita. Será que ele consegue, rapazada? Ele vai usar essa arma pra levar uma vida séria, né? Mas o advogado não acreditou em mim. Marcou? Marquei. Marquei. Passa seu telefone aí. 861479. Caraca, já tem um esquema. Mas tem muita gente, pô. Olha aí, meu querido. E aí, aqui que é a 21? Aqui é a 20, querido. A 20. Joguei vídeo pra ver se você afeta. Cara, tem algo muito importante, profundo, pra tratar com a sua pessoa. Pode dizer, meu querido. Chega aqui, chega aqui no cantinho da grade. Chega aqui, chega aqui no cantinho da grade. Tem um cara deles morto ali, ó. Derruba esse outro, só tem ele. Vou mandar pro cara, ó. Morto. Chega aqui, parceiro. Você aí do outro lado, aí? Oportunidade única, tá? Opa, falei, querido. O que que esse cara vai fazer, mano? Posso? Você tem paciência pra ouvir? Pior que eu tô com o cara deitado ali no chão. Eu tenho que levar ele no médico, mas falei. Quer rachar comigo 500 mil real? Como assim? Me ofereceram 500 mil real pra vir aqui matar vocês. Não conta o plano, não. Tô jogando limpo. Entendeu, entendeu. E se por acaso, eu fazer fotos falsas da sua pessoa morta, e a gente divide esse dinheiro, hein? O moleque quer matar você? É, ele tá dizendo que ia oferecer 500 mil pra vir matar a galera aqui da Vinci. Mas, eu falei pra ele, que ao invés de eu matar ele, porque ele... Vem se eu matar você, você vai me dar quanto? 600 mil. Não, ele veio negociar. Caramba, você tá pra ouvir? Você vai vir com esse carro que parece uma criança de 6 anos que desenhou ele no caderno. E se eu fingir que estão mortos, ganhar o dinheiro e dividir com vocês? Aí é um bom, aí é bom. Não, não é fingir de morto. Aquele moleque lá dentro tá morto? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá fingindo de morto. Fica aí. Boa, aí, ó. Boa! Você finge de morto vocês aí do carro também aí? Eu vou dividir o dinheiro, vocês acham aí, ué. Eu tô malandroga, filho, esse vídeo aqui. Aí, esse da arma aí é top de deitar, que ele tá com a... com a mochila da mochila. Ô, Marco. Onde é a mochila? Opa, fala aí. Ele morreu lá, foi, mano. Ou ele entrava em casa. Ô, onde é a mochila? Talvez nós damos do lado da casa. Eu levei lá. Onde é a mochila? Fala pra ele deitar, maluco. Onde é a arma na mão? Onde é a arma na mão? Ixi! Isso aí, ó. Isso aí gosta de ignorar os outros, ó. Ei, quer me ajudar no negócio, não? Tô suave, mano. Dividir... Você quer ganhar 250 mil, não, rapaz? Valendo, meu paciente. Você só precisa deitar no chão. E aí, paizão? Bom... Ah, nossa. É isso aí. Tá mal, mano. Cagar no mato, então, rapaz? O rosto do carro virou um pó. É isso aí, ele tem que me levar. Dá um fora daqui, ô, do carro. Bora, dá um fora daqui, rapaz. Vai. Tira a foto, tira a foto. Tira a foto! Tira a foto. Tira a foto. Esse cara não quis colaborar. Eita! Vou me fechar aqui. Nossa senhora! Nossa, também é o carro que ele tá. Como é que eu vou dar fuga, cara? Eu não tenho como. O cara pediu um reforço, velho. Esse cara do carro blindado aí. Aquele doidão ali, aquele povo que caga pros outros no jogo, sabe? Tá suave? Ficou suave lá, ó. Sai pra lá, cara! Estou te devendo alguma coisa? Toma, trouxa. Vem, então. Vem pra cima, que esse teu carro blindado... Caraca, vieram dois, mano. E agora foi o, rapaz. Não tem como ele fazer nada. Opa, obrigado pelo embano aí. O carro tá meio lento mesmo? Vem me pegar, então, vagabundo! Sem medo de ir aminar, rapaz! Que é fuzil na minha peça, cara? Vamos lá, então. Toma, trouxa. Toma, aquele carro... Ai! Ele tem que fazer os caras... Não, os caras vão me matar, cara. A sorte é que nessa cidade não dá pra atirar dentro do carro. Tem que descer do carro e atirar. Se não, é que eu já tinha ido de pepino. E o problema é que esse carro dele daqui a pouco... Nossa senhora! Vou me matar aqui! Não vou não. Ai, meu Deus. Ai, pedra! Ixi, já tem dois carros, velho. Ai! Deita, deita, deita! Faz esquema de deitar! Caraca, uma fuga sinistra, velho. É porque eu lembro que quando ele faz o esquema de deitar, aí, rapaz, meio que o fôlego não fica descendo, né? Não, mas ele acha que já era. Os caras não vão te conseguir acertar daí, não. nem ferrando, nem ferrando, não é possível. Ixi! Fica pra orla aí, ó. Orla não, né? Na beira. Vou atravessar nadando. Cara, que vídeo é esse de hoje? Eu quero ver ele receber. Eu quero ver ele receber. Eu quero ver ele receber. Dois aluguel. Vocês estão de prova. Eu tava de boinha ali, tentando negociar. O cara ficou cagando pra mim. Isso aí sobe um sangue, rapaz. E você vê que não é personagem do cara. O cara, realmente, ele caga pra gente. Caguei na cara dele, numa bala daquela bem empenhada mesmo. Tem que tomar cuidado, vê se os caras não erram rude aí. Tem nada pra cá, né? Certo. Tem uma banda dentro da água mesmo e que não se lasque. Pelo jeito tá ali, ó. Eu não confio muito não, mano. Porque vai saber. O que aconteceu aqui agora? Tá aqui dentro, aqui, que é mais seguro. Tem carro aqui. Caraca. Não é possível que os caras vai ver ele aí, mano. Não é poss... Vê não tem como ver, mas vai achar, mano. Tá andando. Tá andando. Tá mais trantado, tá andando ali. Vou embora. O cara veio aqui me ver. Ele fez a conta aqui. Se eu sair daqui, ele veio aqui. Patrão. E aí, o dinheiro vai cair? Vai cair, ué. Vou passar o passaporte. Fiz o que você matou, cara. Matei todos dos vídeos. Eu vi o Céline. Viu como? Beleza. Como você viu? Passei de carro aí. Qual carro? Um carro... Ah, vou te falar o carro aí. Vou te passar o carro aí. O carro que tava me perseguindo não era você, não, né? Não. Você? Tava na frente da 20, né? Não, eu sei. Ah, eu acho que ele era o carro cinza. Do banimento, né, caselo? Não tem medo, não. Se quiser jogar mais um grupo, eu mato por você. só pra ter esse papinho comigo, tá? Ué, criamos um relacionamento aqui na cidade. Cê sabe que 500 mil é dinheiro de pinga pra esse grupo de vocês aí. E digo mais, aquele pessoal dos 20, não tem um que é gente boa, viu? Mas tem um. Se eu não me engano, foi cinco pavala, fora o resto que morreu e que todo jogo. Meu Deus. Ó, então, manda teu ID aí pra mim, tá? Mandei pro cara aí, gente. É, o cara, o cara abraçou a ideia, né? Vamos ver se vai cair, né? Eu acho muito legal quando a galera abraça a ideia assim e quando o RP flui natural, igual aquele do advogado. Se o dinheiro caísse aqui agora, cara, ia ser a maior cena de filme, né? Eu andando aqui e o dinheiro caindo. Vai, dinheiro. Cai, dinheiro. Passar uma cena de filme, vai. Nossa senhora, mano. Que da hora, velho. Caraca, ficou bom isso aí, velho. Eu sou o Paulo. O cara que ganha dinheiro fácil. Aqui, aqui é o Paulo. Mano, assim, rapaziada, mano. Cara, deixa a história acabar aqui. Cara, que vídeo maravilhoso, velho. Que vídeo maravilhoso. Que vídeo maravilhoso, caralho. O que eu tenho pra falar? Que vídeo maravilhoso. Caraca, mano. Que? Nada comentário que vídeo aqui só aprecia. Isso aqui ficou muito bom. Nem vou dizer muita coisa. Só me segue no Instagram, arroba paulinho, ou louco, se puderem me ajudar, dar essa força. Curte esse vídeo demais, dá conta e se inscreve no canal. É nóis. Tchau. Mano, rapaziada, o que eu ia falar? Cara, mano, os vídeos do Paulinho são obra de arte, velho. Cara, que da hora, mano. Tipo, eu fico mal felizão de trazer esse aqui pra vocês. Vou deixar meu like aqui, pode ficar tranquilo que eu já vou trazer o outro vídeo que ele trouxe hoje pra vocês. Beleza, eu vou trazer 3 e 1 pra vocês porque, cara, é Paulinho, você sabe como é que funciona o Paulinho. O Paulinho é muito bom, rapaziada. Fingi ser midingo e recompensei que ajudou no GTA RP. Fala aí, paizão. Fala aí, paizão. Já é o terceiro, hein? Olha a mala dele. Fala aí. Olha que a gente aqui na frente. Meu Deus do céu. Espera aí. Não virei, mano. Dinheiro, ajuda. Pra que você quer dinheiro? Comprar coisa pra sobreviver. Alimento. Quanto que você quer? Eita. Eu tenho 5 reais na conta, nem um pingado na cafeteria eu não consigo comprar. 50 mil que a prefeitura a gente dá. O que tu fez com eles? Prefeitura. A prefeitura me odeia. Não, mas eles te dão 50 mil. Mas tu tá precisando de quantos? Fala aí. Uns 300 mil reais. 300 reais ou 300 mil? Mil, né? 300 reais. Ah, mas aí nem eu tenho. Ah, mas aí nem eu tenho. Se eu te mandar 20 mil. 20 mil? É, você quer? É de mão de vaca. Tá sem dinheiro? Tem dinheiro? Eu tô, tô sem. Tô sem, pô. Tô sem. Tá, então manda aí. Então, meu pique zero. 2... Obrigado, meu amigo Gocara. Obrigado, viu? Por estar me ajudando nessa cidade. De nada, de nada. Nossa, ninguém quer me ajudar. É uma inveja. É uma maldade. Que isso, cara? É complicado. Ó, amigo. Fala tu. Vem aqui um pouquinho. Rapidinho, vem aqui. Não, não posso sair daqui não, irmão. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Confio em mim. Não, fala aí. Fala daqui. Tá vendo alguma coisa de estranha aqui na rua, no Quarteirão? Não, mas é que assim, eu não posso sair mesmo aqui pra segurar. Fica aí. Tá vendo alguma coisa aqui no Quarteirão? Não tá vendo nada aqui na rua? Não, pô. Olha bem, cara. Olha bem. Tá precisando de que... Não tá vendo nada lá atrás. Eu sou um bilionário. Esse cara é básico. E você acabou de passar no teste social. Me passa seu Pix, que você vai ganhar o dobro do que você doou. Meu Pix é 27,87, zero. Ô, louco, valeu, mano. E lembre-se, sempre ajude o outro. É isso. Imagina agora que eu vou sair com uma trilha sonora de hip-hop. Ah, eu já falo um bocado. Fala do capaceiro de neutrão. Parece que é o capaceiro de neutrão ali, né? Eu baixo. E aí, como é bom ter um carro de luxo? Tudo vendendo as armas que ele conseguiu juntar. Provavelmente, né? E lembre-se, sempre ajude o próximo. Ah, é o pau. Fala, Ateno. É pau, o milionário nasce a tua. Estragou. Chegando desolado. Nossa, ele vai naquele lugar lá que ele foi comer e tá aqui. Ixi, esse cara é chato, mano. Se for da mesma cidade, né? Esse cara é chato pra caramba, velho. Esse cara é cheio de, ah, eu sou monstro. É isso. Ajudinha. Ajudinha. Meu Deus do céu, não é possível, cara. Poderia ajudar com alguma quantia? O cara não vai ajudar, o cara tá muito. Pronto. Como você pegou meu passaporte? Você botou a mão aqui? Cadê o seu segredo? Cara, mas peraí. Só 10 mil? Não dá pra comprar nenhum pingado na lanchonete da esquina da Tia Maria? Mas a pinga nas 50 contas? A pinga! Manda mais 10, vai. Você não vai se arrepender. Só tem 5 mil. Só tem 5 mil. Só 5 mil? É, só tem 5 mil. Ei, tá vendo alguma coisa aqui ao redor? Ou não? Não. Olha bem, olha bem aqui nessa, olha bem nessa rua. Meu Deus do céu, cara. Tu é possível. Era uma rua e casas. Não, dá uma olhada. Dá uma olhada bem olhada. Dá uma olhada. Cadê o carro? É um carro ali na esquina que sou desmanchada. Vai dar uns mais de 10 mil. Não tem como desmanchar esse carro, porque ele é meu. Eu sou belionário. Você acabou de passar num teste social, Enzo. Passa o seu pix, que você vai receber o dobro. 6, 6, 7, 2, 8. Dinheiro na conta, Antônio. Faça bom proveito. E lembre-se, ajude sempre o próximo, porque o próximo pode te ajudar. Não, porém, para pensar. Se eu for dar caramba pra qualquer um, quando o cara descer, ele pode se meter uma bala na tua cabeça e roubar teu barro, né? Como é que é? Às vezes não tem que ajudar, não. Porque não te caramba, o cara vai sair. Ah, tá. Eu não me não ajudaria, não, viu? No teu lugar, eu já teria me matado até, pra falar a verdade. Olha, meu amigo, um abraço, viu? Que leve, ajude sempre o próximo. Se parecer que o próximo vai me dar de morte, você não ajuda, não. Aí eu criei esse ali. Você lê, mãe. Fala se o Deopolo teste social da situação. Cada dia inventando uma lorota pior que a outra. Muito bom, criei um teste social no GTRP. É mole uma dessa? Vamos procurar mais um lugar. Olha o outro com aquela van de... parece van de remédio aqui na cidade. Deludamol. 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 Essa daí já tem história, hein? Vandeludamol. Cara, deu fuga nos carros blindados com uma van dessa. Uma van dessa é o Polo, né? Ixi, chegou um carro igual o dele ali. Ninguém percebeu. Meu amigo! Nem tá jogando. Já que vai voltar? Já que volta, achei ele volta, né? Meteu o macho. Ah, não. Ele viu você chegando, Polo. Esse carro aqui tá no meu nome. Tu vai ganhar um no teu. Ei! Ajudinha! Ajudinha! Sai fora, peraí. Sai fora! Caraca, não morre não, hein, mortal? E aí? Sai fora o quê? Trouxa. É o quê? É o quê? Sai fora o quê? Que eu ia pedir ajudinha aqui. Agora o marido não pode ter arma mais na cidade. Sou besta agora, paiaco. O quê? Isso. Dá o fora daqui, viu, maloca? Dá o fora daqui. Cade esse carro, vai embora. Vá! Vá! Vá, senão eu vou picar tiro nesse carro. Vai embora daqui! Vai embora daqui! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Vai, vagabundo! Vai, vagabundo! Vai, vagabundo! Vai! Isso mesmo, rapaz! Não é isso! Esse cara é maluco, gente! Não tem palhaçada, não! Não tem palhaçada, não! Aí, lembre-se. Ajude sempre o próximo. Ajude o próximo. O Davan de Remédio tá dormindo em pé ali, ó. Vai igual cavalo. Igual vaca. Eita, polícia! Ah, não. Caraca, carro da hora. Tá trancado. Só pra testar, porque vai que alguém chega na cidade, tem muita gente com má intenção nesse jogo, sabe? Hum. Vem uma pessoa no posto de gasolina e tenta abrir o carro pro meu amigo. E eu não vou deixar isso acontecer aqui na cidade, não. Verifiquei a segurança do veículo pra avisar o colega. Hoje é só teste social. Não vou perder o foco. Ai, vambora. Meu Deus do céu. Onde, cara? É um cara vestido com o pai de papai noel. Onde está a polícia? Alguém? Alguém? Ai, eu sento aqui? Doação? Doação perecível? Doação? Rapaz, doação? Eu acho que não vou dizer não, hein. Qualquer quantia é válida, tá? Desde que seja mais de 10 mil. Tem, tem tudo, tem tudo. Te entregue essa lei, ó. Não se engane com o meu veículo aqui, não, viu, rapaz? Isso daqui foi conquistado com muitos cursos, entendeu? Aí o cara abriu o portal, rapaz. O Pix é dois... Ô, meu colega, será que rola uma doação aqui? Ô, meu nobre. Uuu, obrigado. Rola uma doação aqui? Vou fazer aqui pra você, né? Boa, boa. Pode ter a certeza que vocês vão receber isso em dobro, viu? Ah, pô... Mas só isso, cara? Ah, merda. Dois mil reais? Aqui a gente tá começando, pô. Aqui tá de novo, pô. A ideia é a seguinte, a ideia é a seguinte. Tudo que eu sei doar eu vou dobrar. Passa o telefone pra cá, mano. Eita, rapaz. Tudo que eu sei doar eu vou dobrar. Oitenta e oito, trinta e nove, zero. Pronto. Frabim? Isso, rapaz. Pronto. Passa o teu aqui a serra, rapaz. Eita. É... Oitenta e cinco, quatro, um. Aí. André Paulo. André Paulo que, por sinal, é muito bom de vaca. Viu, André Paulo? Poderia ter ganhado mais. Ô, pai. É que a gente começou agora aqui. Eu sou o líder aqui. Eu sou o líder aqui. Eita. E como é que tá aí, como é que tá o desmanche, né, de carro, né? Ah, cara, não, não. Eu comecei assim também. Hoje eu tenho uma empresa multimacional de lavagem de carro. Produção de sabão pra lavagem de carro. Específico pra carro padrão, tá? Carro casual. Ô, você quer... Você quer um carro aí, pô, pra você não ficar andando a pé? Ixi... Como é que é a pergunta sua? Você quer um carrinho aí, pra você não ficar andando a pé? Você escutou o que ele falou, cara? Você escutou o que ele falou aqui? Ai, meu Deus do céu. Ele perguntou se eu quero um carro pra eu não andar perto. Ai, meu Deus do céu, só um minuto aqui, tá? Ah, só um minutinho ali. Olha a mala dele, olha a mala dele. Olha a mala dele, rapazel. Vai chegar tudo no doutor, olha lá. Vai chegar tudo no doutor. Como é que é a pergunta? Como eu digo, gente, o meu baird sempre ajude os outros, ajude o próximo. Ajude o próximo. Tem como me dar a carola aí no carro? Vai no carro lá, tá? Ajude o próximo, ajude o próximo. Ajude o próximo. Ajude o próximo. Ajude o próximo. Meu maluco. Que sacanagem, deixa eu dar carona pro cara ali. Quer dizer, esse vídeo eu tô sendo bondoso, gente. Diferente. Diferente dos iguais esse daqui. Inclusive, já dá aquela sentada no curtido do vídeo aí, viu? Acho que... Entra aí, rapaz. Bora. Bora, te dou a carona. Bora. Bora. Fala, rapazinho. Na praça? Sumemo. Sumemo. Rapaz, eu tava ali passando pros homens um teste social de ajuda ao próximo. Eu gosto de ajudar os outros, sabe? Eu gosto de ajudar os outros. Eu gosto de ajudar os outros. Eu gosto de ajudar os outros. Que isso? 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 Eu conheço de longe. Eu conheço de longe. Que isso, cara? Não tem nada? Não, gostei de tu. Gostei de... Não, tem nada não. É pobre. Então faz o bem. Chama o médico pra ele. É o ensinamento que eu queria mostrar. Você tá de brincadeira, homem. Mas nunca, cara. Esse cara lambendo um asfalto nessa noite ensolarada. Ensolarada? Ah, né, cara? Até de noite. É. É, verdade. Aí, chamei o médico aqui pro cara. Meu Deus do céu, ele vai em outra, meu pau. Esse idiota fez foi escutar o cara. Eita, moeta estressada. Ô moço, eu tenho um minutinho aqui da sua atenção. Quero espirrar, quero espirrar. Não vou espirrar, não vou espirrar. Não vou espirrar porque eu tenho a tática de passar a mão na testa. Moça! Só quem sabe dessa tática que comenta aqui, eu sei. Moça, você vai me... É, melhorou. E re... Vai me respondendo? Ai, como dói! Moça! Ai, como dói! Opa! Não, peraí, menino. Vai, vai, vai. Sai daí, Ti. Pode ter uma... Ah, vai ficar dentro aí, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tu quer? Ai, vai espirrar! Doação... Não vou, não vou, não vou, não vou. Uma doação pra minha pessoa? Vou ter revistar, vou ter revistar, vou ter revistar. Peraí, pode estar, pode estar, malandro. Ah, vocês não querem ajudar, também não será ajudado. É, rapaziada. Tu não ajudasse, tu não gerasse ajudado. A técnica do dedo da testa aqui não deu muito certo, não. Eu sou mendigo, mas eu tenho arma. Uai. Mulher fornada, rapaz. Comecei a espirrar bem na melhor parte, rapaziada. Desculpa aí. Nossa, meu coração acelerou agora. Virou treta. Eles iam me matar ali. Eles iam me revistar. Iam ver a minha pistola. Até pra ser mendigo e pedir dinheiro no jogo, tem que andar armado, viu? Olha lá, procurando eu, ó. Eu tô aí ficando esfriado, rapaziada. Peço desculpa pra vocês, é porque... Ué. Ué. Ai, caralho. Toma. Ai. Ai. Boa. Que cagado. Consegui, velho. Puta, a mãe da muqueca que é tomando a nuca aqui. Ainda tá aí? Ai. O Homem-Aranha de Natalino. Flow Custa, melhor o Mac estar recrutando uma pessoa aqui. Quem tá aí? Como é que ele consegue escutar, velho? Se bem que quando ele tá jogando, tá sem som nenhum, né? O editor coloca, né? Eu adoro o rumo que o vídeo toma. É um mendigo, que não é mendigo, que faz teste social e doa o dobro do valor como uma forma de boa ação pra quem se solidariza e doa dinheiro no jogo. Do nada, agora eu tô na... Tô nas vielas da favela aqui. Tentando... Caçando os cara. Tava tentando fugir. A galera ali me trancou dentro do portão lá. Assim, gente, até pra fazer isso daqui... Precisa ir mais equipado. Vocês viram como é que é? Eles iam trancar eu ali dentro... O que eles iam fazer? Meter bala em mim. Ia revistar, tomar minhas coisas e me matar. O pior é que eu nem fui nessa intenção ali. Mas tem que já ir pensando nisso, porque aqui não é bolinho não, filho. Aqui, ó. Ai, vai machucar um pouco. Boa! Boa! Ele tá na água! Olha a mala do mendigo. Meu Deus do céu, rapaziada. Meu Deus! O meu carro ali, ó. Ainda tá lá. Eu não mostrei pra vocês onde eu guardei o carro, né? Pra poder fazer o vídeo. Aqui, ó. Não quiseram dar grana pra mim? Eu ia pagar o dobro. Fala se não é. O pau no bilionário. Ele dá saída de todo monstrão ainda. Ó! DK. É, mas eu não é roupa, na verdade, que eu quero, viu? Eu quero mesmo, cara. Eu quero mesmo, cara. Pinga! Comprar um alimento, uma bebida aí na cidade. Bebida, água, tá? Bebida, água? Isso aí que você tá bebendo é água? Isso aqui é água, isso daqui. A água que o passarinho, bem te vi, não bebe nem a pau. Ainda bem que eu não sou um passarinho. Será que rola de fazer uma doação pra mim? Cara, eu vou ser sincero com você. Eu entrei na cidade agora. Acabei de limpar uma roupa. Nem o celular eu tenho. Mas e o dinheirinho que vem aí no início da cidade? Não dá pra dar metade? Como é que faz pra eu ver esse dinheiro? Se eu souber me explicar, eu te ajudo. Você aperta F11 aí. Deixa eu salvar aqui, peraí. Aperta F11. Pô, tem uns 50 mil no banco, ó. Aí, aumenta 25 aí, será que pode ou não? E como é que faz pra eu te enviar? Faz, aí sim. Você tem um celular e não tem dinheiro. É. Tá vendo como é que é a vida? Mas faz 2023, né? A gente fica sem dinheiro. Mas sem celular vai nunca na vida, né? Rede social, Instagram, né? Curte foto da mulherada. Oh! Qual que é o passaporte? Dois... O cara vai mandar? Valeu, cara. Valeu, valeu. Quer que eu te devolvo teu celular? Uai, se puder, por favor? Ué, e tu vai vender o quê? Saiba um lugar pra não ganhar dinheiro aí? Uai, cara, eu posso tentar te ver um negócio aqui com um amigo aqui. Qual que é o teu passaporte? O meu passaporte é... ID, né? Isso! 89683. Consegui um armamento da pesada. Zeca pagou hoje. Isso foi por ter me ajudado. Você foi um parceiro, rapaz. Caraca, o maluco foi uma gente boa. Nossa, caraca. Você vê, né, rapaziada? Tem pessoas que entram pra jogar, velho. É isso aí, viu? A humildade faz a força. Tá vendo? Tá vendo? Você me ajudou, você foi ajudado. Agora o pessoal do Morro que eu fui lá em cima, eu falei pra ele, tu não ajudarás, tu não serás ajudado. Eu meti bala na puça. Ele voou. Ele voou. Voou, jorrou sangue pra todo lado, meu pivete. Aí, então se eu te der uma pistola, você me dá uma AK-47? Não, ainda não. Não tem mais nada, não. Valeu, meu querido. Um abraço. Fechou. Forte abraço. Forte abraço. Valeu, irmão. Caramba, que da hora, velho. Zeca pra gordinho. Ai. Minutos depois. Ai. Ai. Olha, mano. Onde é que esse cara vai, mano? Ela tá acabando, rapaziada. É aqui mesmo. Ah, é... É, não. É o fluxo... Rapaz. Eu lembro que no Noel que dá mais dinheiro é fazer esse trampo aí. Deixando ganhar a vida nesse sol quente, macho. É, velho. Rapaz, você não cansa, não? Do que, pô? Ai, de trabalhar desse jeito, velho. Eu tenho pavor de serviço. Dá um dinheirinho bom, tá? Vai? Levanta uma grana boa? Levanta. Oh. Tome essa faca pra você. Essa faca vale muita grana. Se você vender ela no mercado ilegal, você vai fazer uns 150 mil reais. Valeu, valeu. Fez a boa. De nada. É o que eu digo sempre. Faça o bem sem olhar a quem. Ajude o próximo. Obrigado. Obrigado. De nada. Dá um abraço aqui. Caraca, que da hora, velho. Rapaz, rapaz, rapaz. Pera aí, rapaz. Você tá trabalhando muito. Você quer um negocinho? Você tá trabalhando muito. Toma pra você esse cacetete aqui, ó. Toma. Toma pra você. Isso aí dá pra você ganhar um dinheiro vendendo ele lá, macho. Oh, cara. Valeu, brigadão. De nada. Vamos ganhar a vida. Eu vou te ajudar, viu? Esse carro, hein? Como é que você conseguiu ele? Esse carro? É. Esse carro eu trabalhei pra comprar. Quer saber de uma coisa? Pode levar esse carro pra você. Pode ir embora. Pode ir embora. Eu vou trabalhar aqui, cara. Não, pode levar. Pode levar esse carro pra você. Pode levar esse carro pra você. Pode levar esse carro pra você. Vai, vai, vai. Vai, mano. Eu vou trabalhar, cara. O carro quer trabalhar. O carro? Você quer o carro, homem? Oi, oi? Pera esse carro. Sei que o outro ali é o maior agradecido daquele ali. Aí, cara. Tá louco? Deu o que fazer pra convencer. Esse carro pode ir embora. Vai embora. Vai embora. Vai curtir a vida. Vai curtir a vida. Vai curtir a vida. É. Vai curtir a vida. Vai curtir a vida, homem. Vai curtir a vida. Aqui é Paulo Solidário. Ei, ei. Quer uma pistola também? Oi. Ué, cara. Eu não tenho nada desse negócio. Acabei de chegar aqui, cara. Então, eu te dei um cassetete pra pistola. Por que você tá me dando essas coisas tudo? Eu tô ajudando as pessoas na cidade. Eu mudei. Eu tô mudado. Você é bonzinho de mar, cara. Vamos ali pegar a pistola pra você. Tem ali. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vou te dar a pistola aqui, ó. O que é isso, cara? Vai matar? Ai, eu mudei. Eu tô mudado. O que que... Você negou o carro que eu quis lá. O que é isso, cara? Vai me matar? Ao mesmo tempo que eu sou bonzinho e gente boa, eu já tô nem aí pra nada. Eu acho que esse é um dos vídeos mais nada a ver que eu já fiz. Com intenção, tá? Eu quis misturar essa hipocrisia. Eu gostei, velho. O personagem é louco. O personagem agora tá de um jeito. O Paulo não sabe o que que é. O Paulo só age. Age nos impulsos e nas emoções. Vai brincando pra vocês verem, viu? Aqui a pegada é outra, rapaz. Se vocês se divertiram com um vídeo dessa forma, diferente assim, peço, por favor, a sua curtida nesse vídeo e aquela chumbada no like. Curte o vídeo e se inscreve no canal também. Eu mudei. Eu não sei que muita gente que tá inscrito, que assiste os vídeos, não é inscrito no canal, pô. Vocês tratam de se inscrever aí, rapaz. Muita gente, às vezes, acessa o vídeo pela televisão e aí não escreve. Mas se puderem entrar pelo celular, uma coisa assim, só clicar pra se inscrever que isso ajuda muito aqui nós aqui no canal. Beleza? O meu Instagram é arroba paulinho... Eu já sigo ele lá, rapaziada. Eu tenho que voltar a fazer umas postadinhas no Instagram, mano. Pra vocês poderem observar todo dia esse posto perfeitamente desenhado. Hum... E lá eu aviso também o horário que eu tô fazendo as lives e outras coisas também sem vergonha. Vocês podem cuidar da vida dos outros, segue lá. Deus abençoe a vida de todos e é nóis. Amém. Fala se não é palco solidário na situação. Tchau! Que da hora. Rapaziada, trouxe os três vídeos pra vocês. Já deixei meu like nos três. Faça o mesmo também. Deixa aquele like daquela fortalecida. Eu sempre deixo o link. Eu vou deixar o link dos três vídeos originais. Vai estar aqui, ó. Três vídeos originais aqui. É... Com o link de cada um vídeo que eu reagir aqui. Então já faça o seguinte. No final desse vídeo. Aqui no final aqui já deve estar vendo aqui, ó. Tem a playlist de todos os inscritos do Paulinho. Vai lá e Maratoni. Se inscreve no canal. Deixa aquele like marotar se você esqueceu de deixar no começo. E se você ficou aqui, rapaziada, assistindo três. Eu vou reagir a três vídeos do Paulinho. Não é inscrito no canal. Se inscreve e dá essa moral. Belezinha? Um forte abraço. Valeu e falou!